Fala galera, eu sou o Rodrigo e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Hoje eu venho trazendo aqui a notícia que apenas uma baleia do Bitcoin movimentou cerca de 40 mil Bitcoins de uma carteira para outra e fala também sobre uma possível ou várias possíveis baleias do Bitcoin aqui no Brasil porque foi convertida em uma grande quantia de reais para Bitcoin num período de 24 horas, um grande volume, mas até que o dólar então eu vou explicar todos esses tipos aí de situações, tanto as baleias tanto esse caso aqui de baleia que movimentou esses 40 mil Bitcoins e das baleias ou da baleia brasileira e também vou falar para vocês se esse tipo de movimentação causa algum tipo de influência direta ou indireta nos preços a gente está vendo aí uma certa movimentação do Bitcoin e vou falar se de fato isso tem alguma coisa a ver ou não, tá galera? Então tem informação muito importante, fica comigo até o finalzinho que você vai saber de tudo com mais detalhes, beleza? Agora para você que é novo aqui no meu canal, não conhece meu trabalho peço para você que se inscreva caso não seja inscrito que todo dia tem vídeo novo aqui, beleza? E também dá like e compartilha esse vídeo com o geral, tá? Se você quiser participar dos nossos canais de sinais que são free lá no Telegram ou também do grupo de discussão os links vão estar aqui embaixo na descrição, beleza? Agora vamos comentar mais sobre esse caso aqui sobre essa movimentação que ocorreu aí no início desse mês de maio além dessa movimentação aí dos 40 mil Bitcoins teve aí uma movimentação anterior no mês de abril no valor ali de 113 mil Bitcoins e fazendo a conversão aqui para dólares no caso, nessa movimentação de 40 mil Bitcoins foram movidos ali cerca de mais de 200 milhões de dólares, tá? Nessa movimentação dos 40 mil foi uma quantia realmente estratosférica movida aí entre essas duas operações mas voltando a falar sobre o assunto nessa movimentação aqui foram mais de 200 milhões de dólares movidos e na outra movimentação foram quase 600 milhões de dólares movidos, tá? De fato foi muita coisa e esse tipo de transação foi identificado ali pelo site chamado Whale Arlack que monitora ali movimentações vultosas de criptomoedas inclusive deu até aqui os detalhes, né? com a HASH e os detalhes da operação e aparentemente não foi ali nenhum tipo de operação de compra ou venda, tá? Foi apenas uma transferência de uma carteira para outra e que, digamos assim, isso nem em tese, tá? Se de fato não foi uma operação de compra ou venda não acabaria ali por causar uma interferência direta no preço segundo o site segundo o site aí o Chain Analysis, né? de análise de criptomoedas isso não teria aí nenhuma relação, pelo menos direta, com os preços, tá? Então esse tipo de movimentação do preço seria mais pelas sardinhas do que pelas baleias mas agora deixando minha opinião pessoal eu discordo um pouco porque na minha visão qualquer tipo de operação com criptomoeda causa ali isso interferência acaba causando interferência sim e o mercado está aí de olho em qualquer tipo de passo embora essa própria agência aí de análise está dizendo que o mercado ele está, digamos assim, mais maduro, tá? Então por isso também não há aí uma relação direta entre essa transferência e relação ao preço e que as pessoas estão mais experientes com criptomoedas mas eu ainda tenho minhas dúvidas, tá? Não é somente esse o assunto da pauta aqui do vídeo temos também aqui uma grande movimentação de real para Bitcoin, tá? Se você entrar aqui no site da CoinLabel eu vou deixar aqui embaixo na descrição você vai ver a grande movimentação que se deu nas últimas 24 horas olha só o real brasileiro acabou ultrapassando aí o dólar que é a moeda aí utilizada no planeta, né? para se fazer negociação acabou ultrapassando o dólar quando se fala em conversão para Bitcoin enquanto apenas 797 milhões de dólares foram convertidos em Bitcoin 1 bilhão, tá galera? 1 bilhão e 370 milhões de dólares em real não é 1 bilhão e 300 milhões de reais é 1 bilhão e 370 milhões de dólares em reais que foram convertidos olha só, todo esse valor foi convertido em Bitcoin não foi convertido para outras criptomoedas e venhamos e convenhamos, tá? eu tenho aqui um canal de Bitcoin sei aí, eu e outras pessoas sabemos analisar temos assim um certo termômetro principalmente também quem participa de grupo, né? de relacionados a Bitcoin sabe aí o quão as pessoas estão interessadas em comprar Bitcoin porque não necessariamente a pessoa perguntar sobre o preço do Bitcoin obviamente uma pequena alta por menor que seja alta as pessoas podem ficar até curiosas mas isso não necessariamente se converta em compras ou vendas de criptomoedas então eu não reparei essa compra tão alavancada assim esse interesse tão forte de pessoas em relação ao Bitcoin, tá? então tá muito estranho isso a gente sabe que o real não é desfazendo da nossa moeda mas é a realidade não tem esse poder aí frente às outras moedas do mundo tem muito mais moedas que são poderosas em relação ao real então, como já falei isso tá muito estranho isso não é pra ser deixado aí de ser notado isso ao meu ver é atuação de baleia sim então isso aqui deixa o alerta obviamente é uma suposição minha não é uma certeza nenhum tipo de organização veio aí falando que teriam sido baleias mas, sob a minha ótica e a ótica de outras pessoas também isso se configura aqui num forte movimento de baleia sim, tá? e o Tether também tá sendo muito convertido enquanto isso, as demais moedas aqui com volume de troca para Bitcoin e outras criptomoedas num volume bem baixo as únicas três que de fato aqui tem um destaque é o real brasileiro, o dólar estadunidense e o Tether inclusive falando sobre Bitcoin ele teve uma boa alta ontem na casa ali dos 11% vem encontrando ali uma certa resistência na casa dos 5,800 algumas pessoas, inclusive eu pensávamos que ele fosse ali chegar a 6 mil dólares em todas as casas de câmbio aí ela chegou em 6 mil dólares na Bitfinex mas nas outras chegou ali em 5,800 5,800 e pouco mas não ultrapassou esse valor e teve ali uma pequena correção digamos assim, uma variação negativa ali para a casa dos 5,700 mas a questão é, se a tendência de alta continuar principalmente com esses volumes aqui olha só, de real brasileiro o volume aqui de baleias que ao meu ver pode causar uma certa interferência assim possa ser que esse valor ultrapasse os 6 mil dólares sim, tá? agora o tempo em que isso vai se dar isso aí seria muita irresponsabilidade minha fazer um tipo de precisão como essa e tipo, vamos observar o movimento das baleias porque se acontecer um novo movimento de baleia como em 2017, as sardinhas também podem se aproveitar desse tipo aí de movimentação, tá? a questão é saber a hora de entrar e de sair é arriscado, o risco é muito alto mas, para quem já é mais experiente mais malandrão aí quando se fala em questão de negociar com criptomoedas, né? digamos assim, que não digo que a pessoa vai ganhar todo o percentual de alta ou então, que não vai perder pode ser que perca um pouco mas que a perda seja aí superada pela valorização, né? no caso, pelos ganhos pois é, galera, por hoje é só espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí e nos vemos na próxima